Fala assombrados, sou o Mateus do blog assombrado.com.br e trago uma notícia para vocês, eu vou contar a história aqui da mulher que tirou uma foto de um pênis de um fantasma. Solta a vinheta, Ana! É isso aí que você ouviu o mesmo assombrado, eu vou mostrar para vocês a foto de um pipi, pipi sobrenatural, um pênis de um fantasma, vamos conhecer essa história aqui que vem direto da Inglaterra. A mulher, ela chama Débora, tem 48 anos, e ela diz que um dia ela limpou ali a casa dela, a cozinha, ela sentou para descansar quando ela viu uma fumaça assim se formar perto da janela e 3 seres distintos aparecerem dessa fumaça, um homem, uma mulher e uma criança, e desde esse dia ela está sendo aterrorizada com o fantasma desse homem, que fica querendo fazer sexo com ela. É o que ela diz. Inclusive, ela disse que esse casal fantasmagólico que surgiu, fazem sexo em alto e bom som em vários cômodos da casa. Gente, os fantasmas estão fazendo sexo e berrando bastante lá, incomodando a mulher. Chegou a tal ponto isso daqui, para você ver, que quase o casamento dela de 23 anos com o marido, foi por rala baixo. Quase que eles se separaram, porque eles não estavam aguentando mais o assédio do fantasma. Inclusive, uma vez ela disse que sentiu um toque nela e chegou o fantasma mulher falando, ó, o Charles está te tocando. É Mark o nome do fantasma, o Mark está te tocando, eu sou a Clare. Eles fizeram sessões de exorcismo, uma vez que mandavam embora esses fantasmas, mas sem sucesso, procuraram ajuda também, não tiveram sucesso, até que resolveram mudar de casa. E um desses ataques aí do Mark em cima dessa senhora, a Débora, ela fotografou, ela tirou uma foto assim, onde apareceu essa imagem que ela disse que é o pipi dele, é algo sobrenatural. Olha aqui atrás, está vendo essa imagem aí? Ela está dizendo que é o pênis do fantasma. Dá uma olhada aí e deixa nas opiniões o que você acha que é isso daí. Isso daí seria um pipi suminatural, um pipi fantasmagórico. Eu sei que essa história aqui é bem bizarra, né? Coitada da mulher, ela quase separou depois de 23 anos de casamento por causa do assédio sofrido por causa desse fantasma aqui. Teve que mudar de casa. A minha dica de livro hoje é um do Erich von Däniken, Semeadura e Cosmos. Bem a ver com a notícia, Semeadura e Cosmos. Vai falar aqui de novas pistas aí que o Däniken diz de deuses astronautas, inclusive ele vem até no Brasil, tem um capítulo falando aqui do Brasil, o caos apocalíptico de 7 cidades no Piauí e o Brasil na rota dos deuses extraterrestres, está aqui atrás. Vai lá na lojasobnatural.com.br, digita lá na busca, que você pode ler o sumário, ler a descrição certinha desse livro. É um livro usado, então ele deve custar no máximo uns 20, 25 reais esse livro aqui. Aproveite, só tenho esse. Então é isso aí, assandados! Espero que tenham gostado dessa notícia bem bizarra que eu trouxe para vocês, do casal fantasmagórico que faz sexo bem alto na casa, fica assediando a mulher e ela inclusive disse que tinha uma foto do pênis do fantasma. Deixa nas opiniões aqui o que você acha disso. Até mais! Tchau, tchau!